O que é padrões naturais? O que é padrões naturais expressa toda a sua riqueza e a sua capacidade de evoluir junto com o planeta. Quando nós falamos de um padrão natural, nós falamos de uma manifestação, seja ela biológica ou abiótica, vamos dizer assim, que tem como função um certo grau de estabilidade com o momento de desenvolvimento do planeta, levando em consideração que o planeta coevolui em matérias abióticas e bióticas, por assim dizer. E qual a importância de estudar então esse tema? Os padrões naturais são importantes de serem reconhecidos porque eles têm diversas funções na natureza, funções de organização, de eficiência energética e por aí vai. Eles também otimizam os fluxos de energia e matéria no ambiente planejado, isso então reduz custos, reduz tempo também de manejo, aumentam as interconexões no planejamento, fazendo com que um elemento na paisagem atenda às necessidades de outro elemento, tornam a nossa vida mais fácil e o manejo com certeza mais eficiente e nos auxiliam a caminhar em direção à sustentabilidade, que é tudo que a gente busca com o planejamento permacultural. Então nós dizemos que a utilização de padrões no planejamento permacultural, ela busca a eficiência energética no planejamento, porque tudo, tudo, absolutamente tudo que nós fizermos no ambiente planejado vai demandar energia, seja uma energia que esteja embutida em um determinado elemento, seja a energia que a gente tem que despender para fazer o manejo de determinados elementos. E como se formam os padrões na natureza? A energia, ela consegue se conservar em um sistema isolado, mas se houver diferenças de energia entre dois meios, com certeza nós vamos ter fluxo, porque a energia precisa se dissipar. E essa dissipação vai fazer com que a gente tenha uma, vamos dizer assim, entre aspas, perda de energia de um sistema que tem maior energia para um de menor energia, que seria a entropia do meio. No entanto, a natureza, ela se organiza de forma interconectada, ela tem ordenamentos por esses padrões, e através de interconexões cada vez maiores, ela faz uma troca de energia entre diferentes meios, que faz com que essa energia sempre seja convertida em outro tipo de energia, trazendo algum tipo de benefício entre as trocas. Então, nada na natureza vai estar isolado, vai estar sempre interconectado, e sempre dentro de sistemas cada vez mais organizados. Assim, um sistema sempre vai estar dentro do outro, buscando uma estabilidade dinâmica para bem conviver, por assim dizer. Então, a gente tem que pensar que o nosso grande sistema é o planeta. E esse planeta, ele recebe energia do Sol, essa energia a gente converte ela em outros tipos de energia no momento em que ela chega aqui, e essa conversão pode levar a um armazenamento, dependendo do ponto de vista temporal, em que nós enxerguemos essa passagem da energia para o nosso planeta. e outra parte dessa energia é retornada para o espaço. Um sistema permacultural, então, ele é um subsistema dentro do sistema maior que é o planeta. E aí, a grande questão que nos norteia é como organizar esse subsistema, otimizando os fluxos de matéria e energia dentro dele. Porque a gente quer fazer um bom uso, né, dessa energia que flui. Então, nada melhor do que fazer uma mímica, vamos dizer assim, da natureza. A resposta que nós vamos tirar dessa pergunta, com base em todos os princípios de planejamento, vai nos permitir aprender, através da observação, como a gente deve arranjar as coisas na paisagem, os elementos e tudo aquilo que a gente julga necessário, para que a gente tenha o mínimo de trabalho, o mínimo de despêndio de energia nossa, e o máximo de ganho, vamos dizer assim, ou melhor, um ganho otimizado da troca de energias entre diferentes elementos, entre diferentes meios. Tudo isso vai nos levar a uma eficiência energética que é fundamental para que a gente tenha sucesso no planejamento do ambiente que a gente está pensando no planejamento. Então, nós temos padrões que são baseados em fluxos energéticos, que vão sempre ocorrer quando eu tenho dois tipos de meio com densidades diferentes. Então, aqui na imagem da esquerda, a gente tem um campo de dunas, em que a gente vê, por exemplo, o agente promotor do movimento, que é o vento, ele dispersa areia, e essa areia, na sombra ali, da duna, ela vai acabar sendo depositada, mas ela faz isso por um movimento de espiral, tão similar quanto o da onda, que está na figura da direita, em que eu tenho uma relação entre a atmosfera e um meio líquido. Então, esses fluxos sempre ocorrerão em resposta a esses diferentes meios e padrões resultantes. E aí, o que vai acontecer? Esse fluxo envolve, então, a dissipação da energia. E essa dissipação de energia leva a uma auto-organização das coisas no tempo e no espaço. E aí, esse fluxo pode se dar de diversas formas na sua manifestação. Então, nós podemos ter padrões do tipo fractais, geometrias, ou mesmo a repetição e proporções em pequena ou grande escala, tanto faz, mas que serão sempre um processo de otimização energética e que embutem a coevolução de um determinado elemento natural com a paisagem que abrigou o seu desenvolvimento. Então, um dos padrões mais comuns e também um dos mais importantes é o padrão espiral. Eu trago aqui o padrão espiral e o helicoidal junto, porque, geralmente, os espirais na natureza, eles também estão tridimensionados, como se fosse um helicoide em fechamento, por assim dizer. Então, quais são as funções de um padrão em espiral? A gente pode olhar ali a concha. Ela tem um modelo sanfonado, depois traz um outro padrão, que eu vou também mencionar lá na frente. E ele também todo fechado, que busca um aumento de resistência para dar proteção ao ser vivo que está dentro da concha. Ele busca também dissipar energia, que é o caso, por exemplo, dos furacões. Busca abrigo, no caso da concha de novo, pegando como exemplo. A concentração de nutrientes também é um grande fator envolvido dentro do espiral, porque, através da fluidez de determinadas energias, é possível atingir determinados pontos de um ser vivo que precisa ser nutrido. Outra possibilidade também é otimizar o uso de luz, porque a gente vai ter diferentes exposições do espiral e aplicações práticas no espaço de planejamento. E também acender, que é o caso dessa imagem ali no canto inferior esquerdo, em que uma planta trepadeira usa um padrão helicoidal para poder fazer a sua ascensão sobre outra planta. E, bom, as espirais estão presentes nas galáxias, então não é só um padrão, vamos dizer assim, terráqueo, mas também universal. E a imagem da árvore do lado ali mostra bem o que acontece quando uma árvore que usa outra árvore para se desenvolver, pegamos aqui na nossa região sul, temos a figueira, que se enquadra nesse conjunto de espécies que faz o seu crescimento usando outra espécie. Então ali ficou marcado o crescimento de uma árvore que abraçou um caule de uma outra árvore e depois deixou estampado, moldado, o formato de um helicoide. E esse formato espiral ele vai se manifestar também em diferentes plantas vegetais, como é o caso daquela planta ali da imagem que está no canto superior esquerdo, onde a gente vê nitidamente que é uma planta de clima mais seco, que tem acícolas, e ela tem esse formato espiral com as acícolas voltadas para o centro justamente para tentar armazenar o máximo possível de água que ela vai conseguir dentro de um ambiente muito árido. Ela também é uma planta carnosa que mantém água dentro da estrutura. Então ela tem um quê de evolução em um ambiente muito árido que precisa manter a água de qualquer maneira. Então ela vai desenvolvendo isso ao longo dos seus milhares de anos, algumas plantas até milhões de anos. Eu mencionei antes ali o fato da dissipação de energia, no caso dos furacões, está ali também o formato espiral. Nas impressões digitais nós temos também o espiral bem impresso e basicamente todos esses espirais seguem a clássica série de Fibonacci que está demonstrada ali na figura do canto superior direito da tela de vocês. e elas aparecem também na estrutura de outras conchas. Enfim, basta olhar para o lado que você vai enxergar a série de Fibonacci. E como nós podemos fazer a aplicação desse padrão natural no ambiente planejado? Por exemplo, no cultivo de espaços pequenos, sobretudo urbanos, é possível fazer o espiral de ervas, que é uma estrutura tradicional da permacultura, que traz consigo a possibilidade de gerar microclimas em um pequeno espaço. Então, por exemplo, esse espiral de ervas tem que ter um raio de tamanho máximo que é o comprimento do seu braço. porque você tem que atingir com o seu braço a parte central do espiral de ervas. Então, é um espaço bem pequeno mesmo de planejamento. Então, dentro da concepção dessa estrutura, que é um elemento dentro da paisagem que nós estaremos planejando, a gente usa o efeito do espiral em três dimensões, colocando sempre as plantas que necessitam menos água no topo do espiral, por duas razões. Eu vou ter maior incidência de sol e também vou ter menos presença de água. E aquelas plantas que necessitam de mais água, eu vou botando para as partes inferiores do meu espiral de ervas. Da forma que, no final, o arranjo dessas diferentes plantas e a coexistência delas vai fazer com que haja, então, uma harmonização de ambientes possibilitando com que cada uma se desenvolva muito bem. E é importante sempre prestar atenção que essa é uma estrutura viva. Então, ela necessita manejo. Não adianta só eu plantar e esperar que cada erva se desenvolva. Até porque, no primeiro momento, você não vai acertar em cheio qual é a posição adequada da planta. Você vai ter que estudar as respostas que a estrutura está dando para você. E, na medida do tempo, você vai relocando as plantas para posições mais adequadas até conseguir um melhor êxito. Quanto mais biodiverso estiver nesse ambiente, mais rico você vai estar de plantas, óbvio, né? E também vai ter à disposição um número maior de ervas para fazer o uso, inchar, temperos e assim por diante. Outro padrão natural também baseado em fluxo é o padrão cogumelar. Então, ele busca... Ele também é a dissipação de uma energia, no caso da nuvem ali, que vocês conseguem enxergar. Essa nuvem é uma nuvem do tipo cúmulos nimbus. Então, ela é formada com a ascensão de ar quente e úmido que, em determinado momento da atmosfera, encontra um ar mais frio e ele começa a se condensar e ele começa a formar, então, uma espiral no sentido descendente. Então, basicamente, esse padrão cogumelar, ele busca a dissipação de energia, mas no caso do cogumelo, ele também busca a proteção e a disseminação de novos indivíduos, né? Porque o cogumelo, embaixo do chapéu dele, ele vai manter sempre um clima seco, mesmo estando em um clima úmido e sombreado, geralmente os cogumelos se desenvolvem em subbosques de florestas, ele vai ter, ali embaixo do chapéu dele, uma condição mais seca que vai permitir com que os esporos sejam dispersados com maior eficiência para uma área maior, próxima desse cogumelo. E aí, as aplicações desse padrão são muito claras, né? A gente trabalha sempre ele com coberturas, buscando sempre a dispersão de água. É a mesma função que o cogumelo busca para poder manter protegidos os esporos que estão ali para serem disseminados, né? Aqui a gente quer proteção, por exemplo, contra chuva, contra sol e assim por diante. Mas existem inúmeras outras aplicações também, é só buscar e inventar. Outro padrão também muito importante no planejamento é o padrão meandrante, que manifesta-se em vários rios, em cursos baixos de rios, né? E é extremamente eficiente na diversificação de espécies em ecossistemas. Então, pegando aqui essa imagem central, a gente consegue ver que o meandro, quando ele migra do rio, ele vai deixando para trás antigos canais que se mantêm umidificados, né? Então, ele vai sempre fazendo trajetos até abandonar. No caso aqui, o rio já está abandonando esse lado aqui, né? Então, esse lado aqui fica bastante fértil. Eu vou ter uma lagoa aqui no futuro, né? E uma ilhota. Mas, com certeza, eu tenho água em fartura aqui. E eu preciso de água para alimentar as plantas. É o caso dessa imagem aqui lateral, né? Então, isso aqui é uma reserva que não tem influência do ser humano. Nós temos um ambiente de savana, né? Basicamente, toda a paisagem. Porém, próximo do rio, esse ambiente de savana ganha um conjunto de espécies arbóreas e arbustivas que vai mudar o contexto, né? E vai atrair uma série de outros animais, enfim, para cá comutarem, espalharem sementes e assim por diante. Então, se o canal desse rio fosse retilíneo, né? Provavelmente, a borda de influência dessa floresta que está aqui seria menor. E é o caso que a gente consegue ver lá na frente, ó. Quando o canal fica mais retilíneo, eu tenho uma área de influência da floresta lateral que é bem menor do que aonde eu tenho o canal meandrante. Então, isso aqui tudo traz uma ampliação da área de influência da água, no caso, né? Que está fluindo pelo rio. Eu também aumento as bordas que traz outro princípio de planejamento, né? Que é valorizar as bordas. Eu tenho a dissipação de energia no fluxo. Um rio que tem um canal meandrante, ele tem uma velocidade de fluxo menor do que um canal retilinizado, né? Mais retilíneo. E isso facilita com que espécies, por exemplo, da ictiofauna com peixes, eles migrem a montante e possam fazer a piracema, né? Aumentando ainda mais a biodiversidade e também diminui o fator de erosão, por assim dizer, né? Porque a velocidade está menor. E permitindo que a floresta se instale ao longo de suas margens, eu também tenho um aumento da resistência do canal. Então, eu tenho um conjunto de fatores que só beneficiam todo um sistema, um ecossistema, né? Seja ele natural, seja ele planejado, através da biodiversidade. Alguns tipos de aplicação mais evidentes no nosso dia a dia são os extratos de, as camadas de caixas de papelão, por exemplo, elas trazem ali os meandros dentro, justamente para a gente obter resistência ao amassamento, enfim. E em ambientes pequenos de permacultura urbana é possível fazer sistemas meandrantes em canteiros para acessar áreas mais difíceis ou aumentar o efeito de borda e assim por diante. Então, o efeito, o padrão meandrante está presente em muitos locais e ele é muito útil de fato. Um outro padrão também bastante comum na natureza é o padrão dendrítico, ele também é baseado em fluxo, ele tem de, a função dele, enquanto o desenvolvimento é carregar nutrientes, carregar energia como um todo para pontos comuns. Então, a gente tem aqui a imagem de um neurônio, por exemplo, então, o neurônio se liga a outro neurônio, assim por diante, então, tem condução de energias nos extremos, mas eu tenho aqui a parte central do neurônio que vai fazer, sei lá, o trabalho de decodificação dessa energia. Então, eu tenho um processo de maximização aqui, de ligações para aumentar as chances de sucesso dessa comunicação. Um outro exemplo é uma espécie arbórea instalada sobre o mangue. Então, o mangue são locais de solos moles e aqui, no caso, essa árvore precisa ter estabilidade. Então, a função de um sistema dendrítico é estabilizar também o sistema. Então, com vários pontos de ancoragem, a árvore consegue se manter estável e não só isso, ela consegue também contar com a colaboração de outras espécies de peixes, enfim, que vão se usar de proteção dessas ramificações para se abrigarem e reproduzirem e vão defecar ali, enfim, vão adubar o solo para que essa planta tenha mais êxito, ainda mais sucesso dentro de um processo simbiótico para fazer com que ela se desenvolva. e o padrão dendrítico ele é muito, mas muito estudado na geografia na questão de bacias hidrográficas que é o caso dessa imagem aqui no canto superior direito, onde nós temos rios com diferentes ordens que vão confluir e assim por diante eles vão formar um rio mais caudaloso nas regiões mais baixas da bacia hidrográfica. E claro, também as copas das árvores vão ser o reflexo do que a gente está vendo nesse sistema radicular aqui dessa árvore do mangue. Então de um lado eu puxo nutriente do outro eu troco essa energia com a atmosfera para trazer os processos de crescimento a troca da luz em açúcares e o crescimento da árvore. Então é um padrão natural cuja funcionalidade é confluir energia. E a aplicação de um padrão desses pode ser utilizado no planejamento urbano, por exemplo. Essa imagem aqui é de uma ecovila que fica na Austrália Ecovila Aldinga em que eles têm aqui uma avenida principal bem embaixo e aqui o portão de entrada. Passando por esse portão de entrada vejam que eu tenho um sistema bastante dendrítico de fluidez para atingir outras residências dentro do processo. e algumas ruas que chegam a um determinado ponto elas são sem saída e isso é proposital. Então por exemplo aqui, essa rua principal eu circulo com dois carros de via dupla larga, vamos dizer assim. Isso passa por uma via mais estreita onde ainda circulam dois carros mas não em velocidade, um tem que parar para dar passagem para o outro, enfim, aquela coisa toda. e essa via ela vai encontrar uma via onde só passa caminhando para encontrar a outra via. Então no planejamento a gente passa sempre de uma largura maior para uma intermediária para uma menor. E o que se busca com esse arranjo dendrítico dentro de uma ecovila? Justamente pensar na circulação. Eu tenho uma circulação rápida quando ela precisa ser rápida, eu tenho uma circulação intermediária quando eu preciso ter uma regulação das velocidades dos veículos, por exemplo, por uma questão de segurança. E por último, essa conexão que só se faz a pé entre uma rua e outra é justamente para criar o estímulo nas pessoas da caminhada e evitar com que elas usem um veículo automotor para fazer essa locomoção. Outros padrões são baseados em rede e eles buscam basicamente a acomodação, a interconexão, a estruturação e a otimização de energia e espaço. Então, aqui a gente tem a casca do abacaxi ali, que é uma das formas de arranjo e um coral. Em ambas as estruturas nós temos energias envolvidas, isso é indiscutível. E no caso do coral ali nós temos muito forte a questão da estruturação desse ser vivo. um dos padrões que melhor traduz essa forma de estabelecimento em rede é o padrão tecelar. Então, ele está presente nas colmeias, nas teias de aranha, na pinha de um pinheiro, nas placas tectônicas. Ele é um padrão que busca sempre a otimização de espaço, o encurtar distâncias, o armazenar energias. Então, quando a gente olha para a colmeia de abelha, a gente vê que, por exemplo, no formato de hexágono de uma célula que vai receber aqui os açúcares, o mel, enfim, aquela coisa toda que é a reserva de energia que as abelhas vão usar quando elas não tiverem à disposição todas as flores, a parede de uma célula é também a parede da próxima célula. E esse é um modelo copiado por engenheiros e arquitetos, por exemplo, para projetos de edifícios. A parede de um apartamento é a parede de outro apartamento, por exemplo. Então, eu tenho uma acomodação otimizada no espaço. É também uma forma estrutural, porque, por exemplo, se a gente pegar aqui na pinha, a gente vai ver que as diferentes partes da pinha vão fazer com que ela, no final das contas, fique com um padrão mais esférico. E esse padrão mais esférico permite uma melhor movimentação das sementes que estão aqui. Então, eu tenho uma eficiência energética de movimentação buscando o sucesso da germinação de novos indivíduos dessa espécie. E também a interconexão. Então, no modelo de placas tectônicas, por exemplo, sempre a gente escuta falar ah, o vulcão entrou em erupção lá não sei aonde, ah, deu terremoto não sei aonde, deu erupção em tal lugar, logo após tem um terremoto em outro lugar. Então, é a acomodação, essa acomodação dos continentes, das placas tectônicas, ela pressupõe causas e consequências. Então, eu vou ter uma manifestação geológica energética num ponto que vai se refletir como outra manifestação geológica em outro ponto. Então, seja uma erupção, seja um terremoto, no exemplo. Outro exemplo de trama também bastante eficiente é a teia de aranha. Então, a gente consegue ver que nesse sistema aqui, desse tipo de teia que geralmente se desenvolve em pontos que não tem muito vento, a aranha forma uma teia um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver, mas essa teia, então, ela busca num formato mais cônico, fazer com que a presa caia dentro dessa armadilha e fique ali à disposição para a aranha então chegar e comer essa presa. Então, essa trama, ela dá uma eficiência que não permite com que as presas consigam fugir quando aprisionadas. algumas aplicações aqui a gente consegue ver, então, baseados ali no arranjo e acomodação dos grãos de milho em uma espiga, nós temos os povos pré-colombianos e os seus muros criados, fazendo uma mímica desse sistema de acomodação porque é um sistema de bastante estabilidade e tanto é verdade que esses muros estão de pé em boa parte de onde eles foram construídos. Uma grande construção também ali levando em consideração compartimentos em um determinado prédio comercial nesse lado aqui em cima, então a gente consegue ver que a parede de um setor de um determinado módulo é também a parede do outro e assim por diante e mesmo dentro dos processos de bioconstrução como é o caso dessa construção feita com super adobe, nós temos então o uso de sacos individuais que vão formando então um padrão de arranjo que vai gerar uma estabilidade dentro de uma estrutura auto-portante que vocês vão ver mais adiante na aula de permacultura e arquitetura. Outro padrão também bastante comum na natureza é o radial, o concêntrico e o parabólico então as funções desse padrão é de captar energia de sustentar da estruturação de estender a sensibilidade de propagar ondas e assim por diante vamos pegar o exemplo do girassol aqui o girassol tem um formato de pétalas radiais eles saem de um ponto comum do centro essas pétalas são de cor clara ou seja elas refletem luz e o girassol precisa em quatro meses se desenvolver e largar sementes para uma nova geração de girassóis e ele faz isso com muita eficiência tanto pelo nome ele persegue o sol justamente para manter o máximo de energia possível se direcionando das bordas da periferia da flor para o centro então ele tanto fecha quanto abre as pétalas de acordo com a energia e aí esse fechar vai mudar o ângulo de incidência da luz solar que vai ser refletida para o centro e aqui no centro essas sementes também estão arranjadas segundo a série de Fibonacci justamente para permitir que haja uma melhor acomodação das sementes dentro do espaço o que nos traz também o padrão tecelado que é o padrão que busca a otimização do espaço já aqui na teia de aranha no canto superior direito a gente pode ver que a aranha tem tanto um padrão radial quanto concêntrico e nesse caso que é uma aranha uma teia de aranha mais clássica que a gente está acostumado a ver a gente vê que os fios da teia eles têm uma certa distância entre um e outro e essa distância é regular os fios que compõem também a malha de de fios que estão dispersos de forma radial também tem uma distância que é é mantida e tudo isso leva em consideração a eficiência que a aranha precisa ter nos eventos em que ela precisa se alimentar então é nesse caso a aranha precisa essa teia ela se desenvolve dentro de um ambiente com mais vento e provavelmente as presas que vão cair aqui são presas que voam então eu tenho que pensar numa distância que permita com que o vento passe pela teia mas que não rompa o tecido e ao mesmo tempo essa distância não pode permitir com que as presas passem pela teia porque eu preciso fazer com que as 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 presas fiquem o mais disponível possível para o ataque da aranha tanto que ela fica no centro ela não fica em nenhuma das bordas e para isso existe um sistema de comunicação por propagação de ondas que é emitido por esse sistema radial então se a presa bate um determinado ponto da teia a teia puxa aqui e rapidamente vem o sinal de que é nessa direção que a aranha tem que ir e aí ela percorre uma distância menor possível num tempo menor possível para poder acessar a presa lembrando como a malha não é fechada existe uma possibilidade da presa fugir então eu preciso ter eficiência energética no processo os anéis de uma árvore também simbolizam bem um padrão natural então em cada um dos anéis eu tenho a manifestação aliás a cada par de anéis eu tenho a manifestação de um ciclo de translação do planeta então o anel mais espesso reflete a estação de clima quente que é o verão onde a planta vai receber maior incidência solar e por sua vez vai fazer maior fatossíntese e vai agregar mais biomassa e o anel mais estreito o oposto vai ser reflexo da estação do ano com clima mais frio então é a época de repouso da planta então eu tenho aqui na verdade uma forma de registro de crescimento da planta mas também uma forma de registro das condições climáticas que se impuseram durante o crescimento dessa planta e aqui na rodela de laranja nós conseguimos ver o padrão radial de novo fazendo a mão da parte estrutural um padrão tecelado entre os gomos da laranja e é claro a laranja está cortada aqui para mostrar para a gente mas ela também tem um padrão que é o padrão esférico que a gente já vai ver a seguir como eu posso aplicar isso dentro do meu ambiente de planejamento então aqui tem um dispositivo de tratamento de águas cinzas do Instituto Saracura em Florianópolis que ele é bem interessante ele tem anéis concêntricos e usa a circulação das águas que passam por aqui por nível e o sistema de plantas aquáticas então se a gente olhar aqui nesse perfil que faz um corte daquela estrutura a água cinza da cozinha chega no meio isso tem comunicação lateral os sabões e detergentes que vem da cozinha são ricos em fosfato que é um dos macronutrientes e vem uma série de outros elementos também essas plantas elas toleram bastante esse tipo de água com esses compostos então elas vão crescer e vão explodir em biomassa lembrando essa também é uma estrutura viva então ela vai exigir manejo então a gente não pode pensar vou lá montar meu sistema de tratamento e vou deixar ele se desenvolver a bel prazer não eu vou ter que fazer o manejo dele e é interessante que você faça o manejo por exemplo tirar essa biomassa daqui e levar para uma composteira ou mesmo trabalhar com essas plantas como cobertura morta de canteiros é fantástico porque você esse tipo de planta aqui ele não vai levar um pacote de sementes que vai brotar como plantas espontâneas no canteiro e ele também vai se decompor ele não vai se propagar lá porque o ambiente do canteiro também é um ambiente muito menos rico em água que é o ambiente que essas plantas gostam e esse sistema aqui é interessante ele foi tema de um trabalho de conclusão de curso da Júlia Esfredo que eu tive a oportunidade de participar como banca e os dados que ela traz é de que a eficiência é de 95% pro fosfato no caso então do total de fosfato que entra aqui 95% é assimilado na biomassa dessas plantas aqui o que é mais uma notícia boa pra gente pensar em levar elas pra horta porque eu vou levar esse fosfato que é o macronutriente pra alimentar outras plantas nos sistemas de comunicação também como é o caso da antena parabólica o padrão parabólico tá aqui pra concentrar as ondas que chegam que são transmitidas via satélite ainda seguindo na aplicação desses padrões aí nós temos o uso do padrão radial para a circulação em hortas do tipo mandala e canteiros concêntricos que permitem também a circulação circular no ambiente e uma questão de maximização do efeito de borda pra diferentes culturas ainda uma outra tecnologia bem focada é o fogão solar onde eu uso o mesmo conceito da antena parabólica só que agora pra concentrar calor e fazer o cozimento de alimentos e seguindo nos padrões nós temos o padrão cíclico que tem a função então de uma organização espaço-temporal e ele marca então períodos de tempo como eu mencionei anteriormente esse padrão ele fica gravado por exemplo no caule de uma árvore através dos anéis concêntricos de crescimento mas ele também está presente no nosso sistema solar nas outras galáxias também porque os planetas tem movimentos de rotação translação enfim periélio afélio aquela coisa toda e levando em consideração o nosso satélite natural terrestre que a lua nós temos as fases da lua que vão influenciar com certeza nas questões de cultivo de alimentos a agricultura biodinâmica traz isso muito claramente não só com a lua mas com outros elementos astronômicos e como eu posso fazer a aplicação disso no calendário agrícola levando em consideração a sazonalidade então eu posso pensar sempre nas estações do ano e na diversificação das culturas que eu vou poder ter em cada época do ano otimizando o uso do espaço o melhor aproveitamento e o melhor rendimento atendendo também o princípio produz a rendimento que é o princípio 3 e aí voltando na pinha e na laranja nós temos o padrão esférico que é a nossa casa que é o planeta terra e se a gente parar para pensar esse padrão esférico ele busca a diminuição do atrito o caso do arranjo aqui da pinha do pinheiro com as sementes se a semente tivesse que andar por ela mesma ela teria muitos pontos de trava vamos dizer assim seria mais difícil de fluir num formato mais esférico essa pinha consegue fluir e alcançar um espaço maior um território maior para a brotação de outras espécies do pinus e a gente sabe que isso é eficiente porque o pinus quando dispersa dispersa mesmo então isso agiliza o deslocamento melhora a dispersão e tem uma questão de proteção também na medida em que eu vou rolando aqui eu vou evitando com que o atrito com outros elementos no percurso da dispersão dessas sementes seja impedido e no caso da laranja a mesma coisa então o fruto vai cair ele vai se dispersar vai rolar alguns animais vão pegar mas a semente está lá dentro protegida então eu tenho que pensar que o padrão esférico ele vai fazer isso também a questão de proteção de algo mais essencial que precisa ser preservado para ser conduzido para mais longe vamos dizer assim e aí a aplicação desse padrão no ambiente planejado pode ser utilizado na bioarquitetura é o caso desse tipo de casa que é uma estrutura autoportante em forma de domo é uma semisfera se você parar para pensar a propagação ou plantio de árvores no caso da bola de sementes que é um processo lá que foi inventado pelo Fukuoka então você faz um coquetel de sementes embrulha esse coquetel de sementes junto com um pouco de esterco e argila e você faz uma bomba de sementes e aí larga essa bomba de sementes para se germinar em alguns pontos e no caso da mecânica do rolamento aqui no canto inferior direito o padrão esférico serve mais uma vez para facilitar a movimentação um outro padrão também é o fractal e esse está presente em quase tudo gente ele tem função de organizar em diferentes escalas isso fica muito claro na figura desse brócolis aqui nós temos diferentes arranjos tentando sempre organizar em diferentes escalas então vejam bem eu tenho um sistema de espiral que vai se abrindo acompanhando a lógica da sequência de Fibonacci e dentro desse grande espiral eu tenho pequenos espirais que se multiplicam também sempre numa réplica essa é a característica do padrão fractal então dentro disso por exemplo aqui eu tenho uma flor de um cacto que é bem no extremo essas flores também estão dispersas num espiral não está muito claro aqui mas também acontece isso mas eu tenho aqui a tração de polinizadores dentro desse padrão que se repete em diferentes escalas e aqui no caso na questão temporal também porque as plantas perdão as flores mais periféricas são mais antigas e as mais internas são as mais novas aumentar o efeito de borda vejam como tem diferentes cores aqui e estabilizar sistemas então o padrão fractal ele é bastante utilizado e onde é que ele está presente? está presente na comunicação entre as plantas na floresta então eu tenho a interconexão entre sistemas radiculares das plantas a partir da micorrisa e isso tudo vai dar mais resiliência ao processo maior resistência por assim dizer e eu posso fazer uma aplicação também artificial essa figura que está aqui no lado direito é o sistema de organização de um desenvolvimento de um software livre onde nós temos funções primordiais do software quem contribui inicialmente numa primeira esfera para o desenvolvimento dessa função primordial e como isso vai ramificando dentro de um sistema dendrítico mas esse dendrítico conta também com a replicação de um sistema maior então eu tenho aqui a organização de desenvolvedores de software que é radial vamos dizer assim e aqui eu também tenho uma organização só que numa escala menor e isso tudo interconectado aumentando a resiliência do processo bom para ambos os padrões nós temos um padrão mestre de onde todos os tipos de padrão sejam eles por fluxo ou por rede derivam então se nós olharmos essa figura aqui da esquerda nós temos um plano de trabalho aí planejar vem de plano a gente tem que lembrar disso e nós temos um ponto de origem que é onde a gente tem a maior relação de energia disponível e essa energia essa brotação é um ponto de brotação ele também vai depender de um abastecimento de energias e de fluidez da energia então eu tenho energia fluindo tanto no sentido quanto no outro levando em consideração isso é como se a gente tivesse o campo magnético da terra vai e volta vai e volta vai e volta e assim por diante que está presente por exemplo numa planta onde eu tenho uma semente que germinou que é o ponto de origem com a maior energia esse ponto de origem estabelece uma linha de comunicação com a atmosfera a partir da fotossíntese a fotossíntese agrega elementos químicos enfim açúcares esses açúcares são enviados para o sistema radicular é o caso por exemplo da fixação de nitrogênio para as leguminosas e ao mesmo tempo a terra fornece água e outros nutrientes para que a planta se desenvolva a contento então eu tenho tanto entradas quanto saídas do sistema mantendo então o ciclo aí entra de novo o padrão cíclico então a gente começa a ver que todos os padrões operam em conjunto e não de forma separada não de uma forma simplista pegando de novo aqui a árvore onde brotou a semente que deu origem a essa árvore no ponto de origem então o ponto de germinação da semente dali para baixo eu vou ter então o sistema radicular que é um padrão dendrítico e um outro sistema de copada da árvore que também é um padrão dendrítico e subjugado a esse padrão dendrítico padrões esféricos que são os das frutas e assim por diante se pararmos para fazer uma analogia com o nosso corpo temos a mesma coisa um ponto de origem e a ramificação para sistemas dendríticos olhando no maior detalhe isso a gente consegue perceber aqui a partir desse formato aqui que é o formato de machado com dois lados vamos dizer assim o sistema radicular a copa e a copa com o sistema dendrítico que faz então a captação de energia e a evapotranspiração de água num mesmo ponto e as nossas mãos que também são sistemas dendríticos por assim dizer com a fluidez de sangue por pequenos vasos que passam para vasos maiores e assim por diante que é essa figura aqui do lado então do lado eu tenho fluxo de água e seiva da árvore num movimento ascendente mas tenho açúcares que são colocados num movimento descendente e aqui no caso a gente tem a mesma questão só que com o nosso coração que é o grande bombeador de sangue e que faz tudo fluir no nosso corpo e isso tudo resulta em formas de estabilidade energética que são muito bem representados na bolinha de tênis quando a gente junta os dois machados que é o desenho esquemático que está aqui na direita então levando em consideração que eu vou juntar tanto um fluxo de um lado quanto do outro eu vou acabar formando uma forma esférica que é o caso da bola que é se a gente parar para pensar o planeta que nos abriga então ele sintetiza em si todos os padrões naturais em síntese ao trabalhar com esses padrões naturais nós teremos conservação de energia e de recursos no sistema promocultural então a gente vai trabalhar com um sistema mais sintrópico do que naturalmente ele seria nós vamos conseguir uma otimização da produção a diminuição com a diminuição do nosso trabalho e aumento de produção por área e por diversidade uma elevação da sustentabilidade para prazos mais longos que é tudo que a gente quer uma cultura de permanência e a gente pode aplicar esses conceitos para o tratamento de águas para a produção de alimentos no tratamento de efluentes que são as águas que a gente já utilizou no abrigo na construção de abrigo que é o caso da casa no lazer dentro da área planejada e no que mais a gente quiser criar na medida em que a gente fizer o uso desses padrões naturais a gente vai conseguir uma maior eficiência do sistema e com essa maior eficiência do sistema com certeza vai sobrar mais tempo para a gente pensar na gente também que é tudo que a gente busca na permacultura que é basicamente uma ciência de preguiçosos porque a gente busca alicerçar a nossa preguiça nos fenômenos naturais e fazer com que esses fenômenos naturais trabalham para a gente em termos de padrões naturais eram essas as informações que eu gostaria de trazer para vocês seguimos em curso com o nosso aprendizado de padrões 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 de padrões